Olá, eu sou a Erenice Franco, terapeuta e consultora Feng Shui, e hoje eu vou falar um pouco sobre a sua conexão com a sua casa. O quão é importante você mostrar para a sua casa que você está no comando. Exatamente. Toda vez que você sente que muita coisa pode estar acontecendo na sua casa, muitos estragos, muito reparo a ser feito, a sua casa já não está com aquela energia boa, talvez ela esteja assumindo muita coisa que é sua. E é nesse momento que você precisa dizer para ela quem é que tem o controle da situação. Porque a sua casa, ela é parte de você, ela está conectada com você e ela quer te auxiliar. Ela quer te dar essa proteção, ela quer te dar o carinho, ela quer te dar o aconchego. Só que talvez por muitos acontecimentos, ela já não suporta tudo. É muita energia, muita coisa que vai acontecendo, acontecendo, acumulando, acumulando, e a casa já se sente estagnada. Já se sente presa nessa imensidão de emoções que foi impregnada nas suas paredes. Então, esse é o exercício que você vai fazer para mostrar para a sua casa que é você que comanda, é você que é a responsável por ela. Não dê a ela a função que é sua. Isso é uma questão de assumir o controle, assumir a responsabilidade. E quando você toma para si essa responsabilidade, esse controle, você começa a controlar também a sua vida. Você não deixa as coisas simplesmente acontecerem em vão. Você traz a responsabilidade para você. Isso vai mudar os seus relacionamentos, vai mudar a sua vida profissional. Tenha autorresponsabilidade pelos seus atos. Assuma tudo o que você tem na sua vida. Então, vamos ao exercício. Eu quero que você tire todos os pensamentos da sua cabeça. Deixe ir as preocupações. Vá soltando todas as preocupações que estão aí com você. E você simplesmente caminhe pela tua casa. É, caminhar. Observar. Eu quero que você vá lá na porta de entrada da sua casa. E se imagine sendo uma visita na sua casa. Imagine que essa casa que você está entrando não é sua. É de um parente que você foi visitar. Então, é a primeira vez que você está entrando nela. É com esse olhar que você vai fazer este passeio na tua casa. Como se você estivesse se conectando com ela pela primeira vez. Então, parta lá da porta de entrada. Aquela que você usa mais. Entre na sua casa. E comece a caminhar. E observar. Sem crítica. Eu quero que você apenas olhe para a tua casa. Sinta. Vai sentindo. Vai olhando e vai sentindo. Tudo que está ali te agrada. Tudo que está ali te pertence. Tudo que está ali é bom para você. Tudo que está ali faz bem para o teu relacionamento. Tudo que está ali naquela casa. Está de acordo com o que você acredita. Você mantém na sua casa objetos e materiais que são da sua crença. Que você realmente acredita. Ou estão ali apenas porque alguém deu a você. Preste bastante atenção. Vá olhando a sua casa como se fosse esse visitante. Veja se tudo aquilo ali combina com você. Combina com o resto dos familiares. Vai caminhando. Passe em todos os cômodos. Com esse olhar. Você é um visitante na sua casa hoje. E está vendo ela pela primeira vez. Tudo que está ali é de sua responsabilidade. Você está conectado com a verdade das coisas que estão na sua casa. E após fazer este passeio por toda a sua casa. Eu quero que você chegue e toque uma das paredes. Qualquer parede. Você vai sentir a casa toda. Toque a parede. Coloque suas duas mãos bem coladas às paredes. Feche seus olhos. E só sinta. Não questione. Pode ser que muita coisa você sinta. Pode ser que você não sinta nada. E está tudo bem. A conexão é criada. Toque e permaneça tocando esta casa por alguns instantes. E aí eu quero que você faça uma oração. E a oração perfeita para isso. É a oração que te vier ao coração. Porque esse momento é um momento único entre você e a tua casa. Então não siga uma receita pronta. Porque esta conexão é sua com a tua casa. E tu vai fazer a oração que te vier ao coração. Pode ser qualquer oração. Pode ser que não seja uma oração. Pode ser que surja a vontade de você conversar com ela neste momento. Este é um momento único entre vocês. E eu quero que você tire este momento para abençoar a tua casa e dizer a ela. Que você cuida dela. Que você é muito grata por ela te proteger. Por ela te dar um telhado. Por ela estar ali te acolhendo. Por ela estar abraçando a tua família. Seja grata pelo dinheiro que você tem para manter. Para pagar o aluguel. Ou pelo dinheiro que você tem para comprar esta casa. Seja grata por tudo que envolve esta casa. O terreno. E continue tocando esta casa. E agradecendo a ela por este momento. Agradeça essa conexão. Agradeça a proteção. Agradeça o acolhimento. E continue por alguns instantes fazendo a sua oração. E a sua gratidão pela sua casa. E neste momento você começa a dizer para ela então. Que é você que assume o controle dela. Que é você que cuida dela. Que é você a responsável por ela. Você, o seu esposo, a sua família. Enfim. São vocês pessoas que vão emanar toda a energia para ela. E você assume a responsabilidade por essa energia. E aí então. Você toma este momento apenas de sentir a leveza que é estar com tua casa. Sinta realmente. Tudo que acontece à sua volta. Tudo que acontece na tua casa está relacionado às emoções que você sente. Está relacionado a tudo que você vibra, meu anjo. Então é importante que você saiba que a tua casa, ela vai te devolver exatamente aquilo que tu dá. Então assuma a responsabilidade do que você está dando para ela. E ela vai te retornar a este amor. Ela vai te retornar a esta mesma responsabilidade. E será criada uma conexão linda e pura entre casa e moradores. Assuma a tua casa. Assuma o teu amor pela tua casa. Ah, mas eu não gosto da minha casa. Ame a tua casa do jeito que ela é. Porque assim, vibrando o amor por ela. E ela se sentindo feliz. Ela vai atrair também situações para te dar ainda mais. Para haver a possibilidade de você mudar de casa. Pensa no lado bom. Agradeça o que você tem hoje para que o novo venha. Agradeça pela casa que ela está hoje. Pelos móveis que estão hoje. Pelos eletrodomésticos que você tem hoje. Porque assim você vai vibrar. Algo melhor para vir. Um novo. Então seja grata. Pelo momento de hoje. Agradeça mais uma vez essa casa. Agradeça essa conexão com ela. E sinta a paz no seu coração. A paz que existe entre você e ela. Vocês fazem as pazes nesse momento. E tudo o que você dá para a tua casa. Será devolvido e multiplicado da maneira mais elevada e para o bem maior.